Música Esse feijão broto legal, que é o feijão que nós gostamos de comer Eu vou primeiro fazer a seleção dele Vou usar o meio pacote Que é o tanto que cabe na minha panela de pressão E agora eu vou fazer a seleção Música E o que eu gosto da marca Broto Legal É que em praticamente entre 250 gramas e 300 Tinha só isso aqui de feijão que eu vou jogar fora Agora eu vou colocar o feijão de molho Vou colocar a água fervendo no feijão Este procedimento serve para tirar os gases que o feijão tem Vou colocar um tanto, uns dois dedos mais ou menos acima do feijão Porque depois o feijão vai inchar e ele vai acabar aumentando o volume dele Agora eu deixo nessa água por duas horas Depois eu escorro e ponho para cozinhar Já escorri o feijão e dei uma enxaguada nele Por que eu não enxago antes o feijão? Eu já fiz vários cursos de alimentos, né? De alimentação E eu aprendi que se você enxaguar antes o feijão e o arroz Ele vai perder os nutrientes deles Então o feijão você não deixa de molho de um dia para o outro Que nem costumam fazer Você deixa de molho com água quente por duas horas Já é o suficiente Aí depois que você deixar de molho Então você dá uma enxaguada nele Enxagando umas duas, três vezes Ele ainda vai ficar com o caldinho um pouquinho marronzinho Só que é normal Não está sujo, não está contaminado nem nada Aí agora eu vou colocar ele dentro da panela Eu uso essa panela elétrica de pressão E eu gosto muito dela Eu morro de medo de usar panela de pressão normal Então eu super me identifiquei com ela Além dela ser prática, né? Vou abrir aqui E vou colocar o feijão aqui dentro Coloquei o feijão Agora eu vou colocar os temperinhos Aqui dentro eu tenho a linguiçinha calabresa Aquela fininha picada e bacon Vou colocar esse potinho inteiro Vou colocar também alguns tomatinhos cerejas Que eu piquei assim em tamanho grande Que depois que cozinha ele diminui bastante o tamanho Vou colocar também uma cebola inteira picada Para ficar bem temperado O nosso feijão E eu vou colocar também Alho triturado Eu faço uma pastinha com alho Vou colocar mais ou menos esse tanto Assim Vai ficar já bem temperado Agora eu vou colocar sal Eu uso o sal rosa do Himalaia Vou colocar pouco Porque o bacon e a linguiça já é salgada Então sal Vou colocar bem pouquinho De alecrim Bem pouquinho mesmo Porque o alecrim ele tem um gosto forte Então é só Uns três, quatro Folhinhas só para dar um gosto Eu vou colocar também Um pouco de páprica picante Você pode colocar também O colorau Mas eu não gosto do jeito que fica o colorau Então eu vou colocar um pouquinho da páprica Bem pouco mesmo E eu vou colocar algumas folhas de louro O louro eu guardo neste potinho Deixa eu abrir ele aqui Que com uma mão só É meio difícil Colocar umas Algumas folhinhas E o louro Depois que o feijão está pronto Eu retiro ele E agora eu vou colocar a água Nessa panela de pressão elétrica Ela vem com uma marcação Aqui é o máximo onde eu posso colocar de água Que é o tanto que eu vou acabar pondo Mas antes eu vou mexer Vou dar uma misturadinha Nesses temperos Aí como a panela é antiaderente Você usa a colherzinha própria Que vai nela Ou você utiliza uma de plástico Ou de silicone Para não ficar riscando Eu não achei a colherzinha que vai nela Então eu vou usar essa espátula aqui mesmo Eu já misturei um pouco Agora Vou colocar água Não põe água gelada Põe água fresca Não precisa pôr água quente Eu vou colocar até a marcação Põe água Põe água até aquela marcação E agora É só tampar O pininho aqui em cima Tem que estar para cá Ele não pode estar alto E eu vou colocar 30 minutos Tem a opção aqui Feijão Vou apertar E aqui embaixo Eu ajusto o tempo Mas ele já vem 40 minutos Vou deixar 40 mesmo E agora ele vai começar a contagem A hora que ele pega a pressão Ele faz um barulhinho E aí Este pininho aqui Tem um pininho aqui dentro Aquele pininho cinza ali Ele trava Ele sobe e trava Você não consegue abrir a panela E Esse tipo de panela Ela mantém O vapor lá dentro Então ela acaba cozinhando Um pouco mais rápido Que as Panelas normais de pressão E mantém o sabor do alimento Não vai perder Porque não vai sair a fumacinha Que nem sai na panela De pressão normal Que acaba saindo pelo pino Esse pino aqui Não sai a fumacinha Tanto, né? Sai um pouco Mas não sai tanto Aí quando acabar o processo Eu volto aqui Para mostrar para vocês Como que ficou o feijão Dá o tempo A panela de pressão Ela pita E ela vai mostrar Esse bebê Que significa Que ela vai aquecer agora Aí na tampa Fala que eu posso Retirar a pressão Da panela Com a ajuda De Uma colher Porque ela está quente Eu venho com o pino Vou girar esse pino Até o fim Aqui o fim E aí eu posso Estar retirando A pressão dela Ou eu posso Deixar a pressão Sair normalmente Eu vou acelerar O processo Vou segurar o pino Aqui para cima E assim que terminar De sair a pressão Eu mostro para vocês Como que ficou Bem a pressão Da panela Acabou Agora o pino Ali ele desceu Fez o barulhinho Significa que eu já posso Abrir a panela Que já acabou A pressão Ai pena que vocês Não podem sentir o cheiro Tá Um cheiro Maravilhoso O macarrão Está com uns grãos Desmanchando De jeitinho Que nós gostamos Agora eu vou Separar ele Nos potinhos Para congelar Primeiro eu vou Tirar as folhinhas Do louro Que nós não Gostamos de comer E eu vou Pôr nos potinhos Para congelar Eu vou Guardar os feijões Dentro desses potes São uns potes Altos e pequenos E eles tem 500 ml Acho que não vou Conseguir focar 500 ml Eles dão Para almoço e janta Para duas pessoas E eu vou Colocar Os feijões Com o caldo Dentro Coloco Ele ainda Quente Porque foi Assim que eu Aprendi No curso Se você Esperar Para esfriar Pode ser Que ele Contamine Ele Tando quente Não tem como De contaminar Então por isso Que eu guardo Quente E eu Vou encher Os potes Para guardar No congelador No congelador Não tem como Tudo É Para guardar Você Entra O grana de feijão me rendeu 6 potes de 500ml. Eu vou conseguir guardar ele com caldo, assim, porque na hora que eu for descongelar, eu descongelo no micro-ondas dentro do potinho e eu não preciso acrescentar água, ou seja, eu não vou precisar arrumar o tempero, arrumar o sal e eu não vou precisar pôr na panela. E ele vai ficar como se tivesse feito na hora e tivesse descongelado dentro da panela.